A polícia militar apreendeu mais de 108 quilos de maconha durante uma fiscalização de trânsito. A ação ocorreu na manhã da última sexta-feira, dia 10 de abril, no quilômetro 234 da rodovia da dona Leonor Mendes de Barros. Policiais militares, ao identificarem um veículo cadete, pediram para que o condutor parasse, sendo ignorado por ele. A equipe então deu início ao acompanhamento. Contudo, o suspeito entrou por uma estrada de terra fugindo. O veículo foi encontrado um tempo depois, já abandonado. Dentro dele foram recuperados os tijolos da droga. O carro foi apreendido e os entorpecentes armazenados em saco plásticos para posterior destruição. O caso foi registrado na Central de Polícia Judiciária de Lins.